Música Meu amorzinho, tudo bem? Gente, vamos falar de perfume hoje, vamos falar de sim Depois que eu postei os vídeos dos recebidos da Vitória Distribuidora Vocês ficaram muito interessadas em saber sobre os perfumes E eu também, gente, eu confesso que eu também Que interessante, porque eu não tenho muitos perfumes da abelha Na verdade, acho que eu tenho, bem dizer, uns três perfumes Três, inclusive se você quiser que eu faça um vídeo mostrando todos Comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo com todos os perfumes da abelha Mas assim, que eu já usei, foram três perfumes, tá? Três Então o vídeo de hoje vai ser conhecendo esses novos perfumes que eu não conhecia, né? E muitas de vocês também não conhecem, tá bom? Se você gosta de vídeos de perfume, já começa deixando o like Já começa se inscrevendo aqui no canal, tá bom, meu amor? Temos vídeo aí de segunda a sexta-feira, então já fica aqui com a gente, tá? Vou começar pelos que eu recebi da Vitória Distribuidora Eles me enviaram dois perfumes Um deles é o Diamonds Rosé Que é esse daqui, ó, que tá até fechado ainda E o outro é o Black Womo Ó, esse daqui que é masculino, tá bom? Então esses dois que me enviou foi a linda Vitória Distribuidora Aqui eu vou deixar o bannerzinho deles Eles são, atende toda a região de São Paulo, tá? Você que quer ir vender abelha rainha Vender abelha rainha, luzes, linete Ou até mesmo querer os produtos da própria Vitória Que agora estão começando com produtinhos deles Entre em contato com eles, conversa com eles Vai ver como é que funciona Que eles vão passar pra vocês todas as informações certinhas, tá? Eles são um amor de pessoa A gente atende muito bem O que chamou a atenção na Vitória Distribuidora, na verdade Foi o atendimento deles Que eles são muito bacanas de verdade, entendeu? Então se você que é de São Paulo, grande de São Paulo E quer começar a revender alguns desses produtos Avelha Rainha, Linete, entre outros Entre em contato com eles Que eles vão te passar todas as informações, tá bom? E esses dois perfumes foram eles que me enviaram Então vou começar por eles Vamos começar pelo masculino Vamos começar pelo black, o homo, ó Vou pegar a minha vista aqui Pra gente ver a nova campanha da Bale, olha só Pra gente ver quando que tá valendo, como é São dois na linha, na verdade O black, o homo e o black, fêmea Que é o masculino e o feminino, olha só E eles estão saindo por R$66,99 Tá? Nessa campanha aqui Nova campanha aqui, ó Campanha 4 da Baleia Rainha R$66,99 E aí fala aqui, ó Black, o homo, da colônia e spray masculina Sálvia, pimenta e vetiver Vetiver, é isso gente? Vetiver? Não sei nem falar E compõe aí nessa fragrância, nesse cheirinho gostoso, tá? Salva, sálvia, pimenta e vetiver Tá bom? Vamos abrir ele, vamos ver como é que é, ó Eu tô meio rouca assim, gente Porque eu acho que a mulher tanto tá querendo Inflamar de novo, nesse tempo que vai e vem Ó Nossa gente, é bem bonito, né? Olha Aí aqui atrás, composição Perfume desodoriza a pele corporal Só tem isso mesmo Vamos abrir Obrigada, Vitória Vocês são maravilhosos Fiquei muito feliz com essa caixinha, viu? Com essa nossa nova parceria Olha só que lindo, gente Ele é todo preto mesmo Eu só não vou saber falar pra vocês Se ele é, talvez, uma réplica de algum perfume importado Tá? Eu só não vou saber falar isso pra vocês Quem souber Coloca aqui embaixo se ele é uma réplica de algum perfume importado Que eu vou fixar aqui no topo pra outras meninas verem Tá bom? Ainda não conheço muito Então não tem como eu falar pra vocês Mas eu tô mostrando aqui primeiras impressões E, gente Já vi que ele é muito cheiroso Nossa, deixa eu espirrar aqui Ai, que gostoso Ele me lembra, assim, algum perfume importado Então eu não vou saber falar qual Mas ele me lembra, sim Mas ele é muito gostoso Cheiro de homem, 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 sabe? Muito gostoso Ele não é doce, não Tem o perfume masculino agora Que é docinho, né? Esse não é, não Esse é um cheiro tradicional, assim De perfume masculino, sabe? Muito, muito gostoso Dá pro boy usar, né? Pra ele poder falar durabilidade Eu falo lá no Instagram O que ele achou Se durou muito nele Ai, gente Achei uma delícia Hum, muito gostoso Amei esse daqui masculino Muito bom Agora vamos para o feminino Esse daqui não fala Deixa eu ver se fala aqui Peraí Peraí Ó, não fala Só os nuances Que fala A inspiração, né? Mas esses black aqui Não sei se tem inspiração Não tem Tá, vamos abrir o outro agora O Diamond Ó, Diamond Rosé Lindo Vocês falaram muito bem dele Tem, tem a inspiração Tem a inspiração Ai, que embalagem linda, cara Olha que embalagem maravilhosa Ai, que chique, né? Pra deixar de enfeite Tudo que eu quero deixar de enfeite Olha que lindo Ai, gente Que lindo Um quinto cheirinho Olha mesmo Ai, que delícia Ai, vou passar Hum, ai, que puta Nossa Que delícia esse perfume, gente É um docinho muito gostoso Muito gostoso Muito, 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 muito Delicioso Maravilhoso Maravilhoso Lembra muito algum perfume importado Que eu não tô sabendo lembrar Mas se você sabe Por favor A gente coloca aqui embaixo Porque Eu não sei Sabe o que eu não vejo na memória e foge? Muito gostoso, gente Ele é maravilhoso Parece muito perfume importado Só não sei qual é Tá? Mas olha E se for da que embalagem, né? Como eu amo essa embalagem, gente? Que coisa mais linda é essa? Nossa, Vitória Eu amei esse Esse é porque é uma embalagem feminina, né? Mas foi linda Claro que a gente Os boy tem que usar Mas esse daqui Eu amei Muito cheiroso E lindo, né? Olha que embalagem linda O Metropom vai querer me matar O Metropom hoje Hoje o Metropom me mata Vou esperar passar um pouquinho, né? Que daí o cheiro fica mais original Mas eu já amei esse daqui Ai, gente Que delícia Obrigada, Vitória Eu amei E aí, amores A Marciele, linda Vou deixar contato dela aqui A Mar, ela já atende Fora de São Paulo o capital, tá? Você quer ir na região de Porangaba Sorocaba Essas regiões aí Do interior Entra em contato com ela Se vocês querem revender Quer saber um pouquinho mais Dos produtos Entra em contato com a Marciele Eu vou deixar aqui o bannerzinho dela Pra você entrar em contato com ela Porque ela também revende Dá pra vocês conversar Sobre os produtos Se você tiver interesse em algum deles Quer saber como é que funciona Pra revender e tudo mais Entra em contato com a Marciele E ela me enviou aqui Uma das amostrinhas Dos nuances Eu já passei o Diamond Mas Ai, gente Tá uma delícia Mas vamos ver Esses daqui agora Como é que funciona Tem até um recadinho Descrito aqui Judiei de você A amostra dos perfumes Duas nuances A Marciele é muito linda Cara Só que ela não atende São Paulo Capital Tá? São Paulo Capital Vitória Catálogos São Paulo Capital É a Vitória Distribuidora Tá bom? Será que a Marciele É mais pra região ali Dos interiores de São Paulo mesmo Ó Ai, gente Tô com dó de rasgar Pera aí que eu pego lá Ela mandou Num total Dois, quatro Seis amostrinhas Eu acho que ela mandou Todo Será? Ó Ela mandou Seis amostrinhas Dos nuances Pra gente tá Sentindo o cheirinho deles E vamos começar com esse Nuances seis Vamos ver aqui Qual que é o nuances seis Qual o perfume Inspiração Ó Esse daqui Que a gente vai ver agora Que ele é a inspiração Do Angel Tá bom? Angel A família ovativa dele É oriental Amadeirado Tá bom? Vamos sentir o cheirinho Embora eu já taquei aqui O Diamond Tudo em mim Gente, muito gostoso É mesmo Bem É mesmo Angel Nossa que delícia Hum Muito tradicional Sabe? Muito gostosinho esse Nuances seis Que é o Angel Nossa A Bela Rainha Arrasou nesses nuances Hein? O outro que nós temos aqui É o nuances três Que é uma inspiração aí Do Lady Million Tá? A família ovativa dele É um floral Floral, floral Tá bom? Vamos sentir o cheiro dele Também Ai gente, eu amo Perfume, cara Ai eu amo Lady Million Aquele Ai que delícia Hum Muito gostoso Aquele da embalagem Toda dourada, né? O original A gente não tem O máximo de formos importados Não tem o formos importados Mas esse é muito gostoso Ai que delícia Nossa, é uma delícia Esse daqui De verdade Nuances três É o nosso cheiro Agora vamos para o Nuances dois Que é o Good Girls Carolina Herrera Adoro Esse daí eu já usei Não esse, né? Usei algum Carolina 212 Uma coisa assim Da Carolina eu já usei Família ovativa Oriental floral Ó Vamos ver Já usei algum Da Carolina Eu não lembro qual, gente Ai que delícia Nossa Uma delícia Muito parecido mesmo Muito parecido Uma delícia Esse daqui É o Nuances dois Carolina Herrera Nossa gente Vocês vão amar Que delícia São todos femininos, tá? Pelo que eu tô vendo aqui Aqui é o Nuances cinco Que é La Vise Belle La Viste Belle Nem sei falar esse nome, gente Eu sei que é da Lancome Inclusive Lá de uma irmã Que é uma moça Uma cliente Que ela vai todos os dias lá Comer bolinha E gente Ela O perfume dela E pesteia A loja, né? Uma vez eu perguntei pra ela Nossa, esse perfume O perfume está muito cheirosa E ela falou esse nome Ai, é o La Viste Belle Conhece? Aí eu Não, não conheço Enfim É da Lancome Tá? É uma amamentação da Lancome E cara Já sei o cheiro dele, né? Já sei Porque a mulher usa E agora também tem Olha, gente É o cheiro dela mesmo Eu também tenho, querida Eu também tenho Lancome agora Nossa, é o cheiro dela É o cheiro dela, dela, dela É muito gostoso desse perfume Ele é muito marcante, sabe? A pessoa chega num local assim Sabe que é ela Já sabe que é ela Tanto que quando ela chega na loja Pestei a loja tudo Já sei que ela chegou ali Então esse daqui é o nuance 5, tá? É Lancome Família Ocuativa Floral Amadeirado Tá? E vamos para o nosso próximo Que vai ser o nuance Número 4 O Carolina Herrera 212 Femme Da Carolina Herrera Floral Frutal Gente Já usei algum perfume Da Carolina Herrera Só não lembro qual que eu usei Porque ela tem tantas linhas, né? Eu lembro que eu já usei Não sei se é esse Mas eu acho que não Ai, que gostoso Nossa Que gostosinho é esse, Carolina Nossa, Carol Amei Nossa, é muito gostoso É esse, gente Acho que todos Da Carolina Herrera São gostosos, né? Todos Delas são gostosos Hum Que delícia Nuances 4 Esse, tá? Tá da Carol Uma delícia E por último Nuances 1 Que seria qual? Gente, não sei falar Esses nomes chiques, gente J'adore J'adore É isso Da Dior Acho que ele é da Dior Ó É esse daqui, ó Tá vendo? Me falem como é que falam esses nomes, gente Eu sei que é da Dior, ó Vamos abrir pra ver se ele é gostosinho De rico Não sei Gente, eu não conheço nada de perfume Vocês sabem, eu vou aqui no cheiro O que eu gosto Do nosso cheiro Pra mim é o que vale Vamos ver Ai, que delícia é esse Hum Quero esse Nossa Esse da Dior Arrasou Nossa, gente Que delícia Que cheiroso Nossa Acho que de todos Eu gostei mais desse Muito Nossa Muito gostoso Hum Esse eu vou querer Esse Dior Eu vou querer Muito Duances 1 Muito nosso cheiro Que a gente gosta Muito Muito Ai, que delícia Maravilhoso Maravilhoso esse hum Que também Na verdade, todos são cheirosos Mas eu gostei mesmo Foi do Hum O da Minha Amiga E do Carolina Herrera Esses três eu gostei demais Ai, gente Esse foi o vídeo de hoje Esse monte de perfumes maravilhosos Quero agradecer aqui De coração A Vitória Distribuidora Por ter me enviado Os perfumes maravilhosos Da Abelha Rainha E também a Marcieli Por ter me enviado Esses nuances Estão aí maravilhosos Eu quero muito Com muita vontade De tê-los Tá? E se você gostou Não esquece de deixar o like Não esquece de se inscrever Aqui no canal Tá? É muito importante A sua inscrição É muito importante O seu like O seu comentário Comente aqui embaixo Se vocês tem algum Desses perfumes Se ele tem uma durabilidade boa Como é que ele funcionou Na pele de vocês Tá bom, meu amorzinho? E a gente se vê No próximo vídeo Tá bom? Te espero aqui No próximo vídeo Linda e maravilhosa Tá? Um beijo E até lá Tchau 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 Tchau